Como foi minha noite com os meus amigos, tá? Sete pessoas... Sete... Sete pessoas dentro de uma casa, jogando videogame e fazendo piadão com a cara do outro. Confira agora! Sete pessoas... E aí, parceiro, tu se enrolou, foi todo. Não mandou tua rima, ficou meio rouco. Com esses olhos, todo arregalado. Vai japa a caixão, é lá no teu terreno, arra... Parou! It's been a long day without you, my friend. And I'll tell you all about it when I see you again. Chorozinho vai estar no mapa. Eu não sou xenofóbico. A lição de xenofóbico, é isso. Eu te odeio pelo simples fato de você morar em Chorozinho. É só por causa... Não fala comigo, irmão! E aí, e aí, silêncio, pessoal. Olha o horário, olha o horário. É muita emoção. Zero, zero, zero. Who wants to get crazy for a new year? E aí, nós estamos em outubro aí, né? Ah, é, né? Foi mal. Jarlison! Aí, o cara faz um vídeo, eu já... Aí, 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 aí o cara passa um vídeo de alguém morrendo, eu já... Aí, o cara faz uma piada, eu já sabia. E aí, 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 aí I'm a hot air balloon that could go to space With the air, like I don't care, baby, by the way Because I'm happy Clap along if you feel like a room without a roof Because I'm happy Clap along if you feel like happiness is the truth Because I'm happy Clap along if you know what happiness is to you Because I'm happy Clap along if you feel like that's what you want to do Here come back news talking this and that Yeah Well, give me all you got and don't hold it back Yeah Well, I should probably warn you I'll be just fine Yeah No offense to you, don't waste your time Here's why Because I'm happy Clap along if you feel like a room without a roof Because I'm happy Clap along if you feel like happiness is the truth Because I'm happy Clap along if you know what happiness is to you Because I'm happy Clap along if you feel like that's what you want to do Bring me down, can't none Bring me down, your love is true Bring me down, can't none Bring me down, I said Bring me down, can't none Bring me down, your love is true Bring me down, can't none Bring me down, I said Because I'm happy Clap along if you feel like a room without a roof Because I'm happy Clap along if you feel like happiness is the truth Because I'm happy Muito obrigado por você que assistiu o vídeo até aqui Não esquece de deixar seu joinha E se inscreve no canal se gostou E se inscreve no canal